Oi, eu sou a Denise, o Denise está chamando e eu fiz um vídeo fazendo um bookshelf tour geral onde eu mostrei as minhas estantes, né? São essas duas estantes marrons e agora eu vou começar uma sequência mostrando as prateleiras detalhadamente. Vou começar com essa daqui, que é a primeira, né? E aí eu vou seguindo para as próximas. Essa daqui, ela tem basicamente livros de romances, tem alguns de ficção científica, eu até resolvi separar e coloquei o de ficção científica aqui, conforme eu fui identificando durante o bookshelf. Estou com a iluminária aqui para apoiar, para ajudar a iluminar melhor, né? Vamos ver se ajuda. Tem esse pezinho de papel, são dois peixinhos bem bonitinhos, e vamos aos livros. O Segredo de Jesper Jones, A Linguagem das Flores, Um Dia, Aprendendo a Serar no Top Model, esse livro tem uma capa muito bonita. Guia de uma Ciclista em Cássica, Tão Mais Bonita, Nove Plantas do Desejo e a Flor de Estufa, O Fiasco, A Festa de Larry, Um Bom Tricô, a mãe leu esse livro e disse que é muito bom, Caminho de Sangue, A Maneira Negra, A Cozinha Safrão, O Projeto Rose, que é um livro que eu já li, que é muito, 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 muito divertido, deixei aqui para minha mãe ainda vai ler. Aqui ficção, distopia também, né? Fahrenheit 451, O Homem Máquina, O Mundo do Exterminador, e o último, A Síndrome E. A Garota que Só Pensava Naquilo, A Mulher do Meio Dia, esse livro tem há muito tempo aqui, é um livro muito bom, até onde eu li, mas é porque é um livro muito pesado, então, muito triste, nossa, difícil pra caramba. Esposa 22, O Torrião, Apenas Um Herói, O Copromanta, Os Pecados dos Pais, Toda Maneira de Amor Vale a Pena, Futuro de Nós Dois, e Jonas Assombro. Quando Passado e Presente Se Encontram, Homens, Dinheiro e Chocolate, Esperando o Fim de Semana, Balão Amarelo, Só o Amor é Real, Malícia Negra, Cartas de Amor de Homens Notáveis, eu já li o livro, Cartas de Amor de Mulheres Notáveis, é muito bom. Amar.com, Madame Iês, aqui não tem só livros novos não, são livros não lidos, né? A grande maioria, maioria absoluta. E, mas eu tenho um livro que eu comprei em Cebo também, né? Como esse aqui, tem um outro, Gente Famosa, e o último, Saad, em Sodoma. Então, esse foi o Bookshelf Tour, primeira parte detalhada. Espero que vocês tenham gostado, em breve eu coloco as próximas partes. Obrigada.